No Nação desta semana, mitos e verdades sobre a história do negro no Rio Grande do Sul. O fim da escravidão no sul do país em 1884 é um mito. A história oficial também relegou por muitos anos o real papel das mulheres. Após o período abolicionista, foi a mulher negra que sustentou a boa parte das famílias negras. Nação, nesta segunda, 8h30 da noite.